Leozinho e seus teclados Gostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Tomando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela ronda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela dispensa falar das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Mas ela ronda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela dispensa falar das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que sou seu esquema preferido Bora mais um, bora mais um, meu povo Bora mais um, meu povo Desculpa pelas vezes que te fiz chorar Que te deixei transinho a me esperar Saia com os amigos e ia pro barco Saia com os amigos e ia pro barco Pai jogando pra ninguém me embriagar Desculpa pelas vezes que te fiz sofrer Só falta de atenção que te fiz sofrer Se você não voltar eu vou Passado aquele dia eu não tive que perder Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Desculpa pelas vezes que te fiz chorar Que te deixei sozinha a me esperar Saia com os amigos e ia pro barco Pai jogando pra ninguém me embriagar Desculpa pelas vezes que te fiz sofrer Só falta de atenção que te vi com você Se você não voltar eu vou me enlouquecer Passado aquele dia eu não tive que perder Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Leozinho, Leozinho e seus teclados Eu te juro que mudei Eu te juro que mudei Eu te juro que mudei Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite ou aí em ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você já fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente Cunha me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu adesão E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da santa Na noite é de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu adesão E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da santa Na noite é de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite vou aí e volto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Pra me te desejar E você sabe ficar disfarçando O teu marido não notar Eu sei que você tava carente Que o dia me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu adesão E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da santa Na noite é de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu adesão E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da santa Na noite é de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Agora mais um, agora mais um, meu povo! Por onde estou anda Que não vem mais me ver? O mesmo lugar Esperam por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Por onde estou anda Que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Ah, ah, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Música Ok, você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, roubei uma sombra pra gente tomar Vou te esperando aqui no bar, marco sete horas, já são mais de onze Pensa que não vi você passar, a moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, só saio daqui com você e eu a polícia Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, só saio daqui com você e eu a polícia Leozinho, Leozinho e seus teclados Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, roubei uma caixa pra gente tomar Eu tô aqui no bar, marco sete horas, já são mais de onze E pensa que não vi você passar, a moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, só saio daqui com você e eu a polícia Letícia, 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 onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, só saio daqui com você e eu a polícia Bora mais um, bora mais um, meu povo Com os saquinhos, gravações, gravando tudo ao vivo Mais uma, senhor Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô bebendo, se tem com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que eu estou de raiva, ou já tenho outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai te matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer, é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer, é o amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô bebendo, tô bebendo, se tem com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já tenho outro homem? Eu tô mal, tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer, é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer, é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida 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 Sei que sextou, tu vai sentar mais uma vez Ele acertou, cestou, cestou, eu sei Sei que sextou, tu vai sentar mais uma vez Ele acertou, cestou, cestou, eu sei Sei que sextou, tu vai sentar mais uma vez Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra, salário, da vincuidinha, pariu que fumar, cigarro, contai, da vincuidinha, barriga, fuma, cigarro, contai, da vincuidinha, barriga, barriga, fuma, cigarro, contai, da vincuidinha, 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 barriga, fuma, cigarro, contai, da v Sextou, 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 eu sei Tem que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Tem que sextou, tu vai sentar mais uma vez Bora mais um, bora mais um, meu povo Leucio, Leucio e seus teclados E quando eu parto em Railook, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só dá minha Railook As novinhas quando chegam eu digo logo Gosta de gasolina Gosta de gasolina Quando eu ligo o meu paredão As novinhas se amarram na pegada do baqueiro E elas viram na pegada do padrão E andam na minha Railook Só porque tenho dinheiro Gosta de gasolina Gosta de gasolina Elas gostam de gasolina Oh, covarde E quando eu parto em Railook, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só dá minha Railook As novinhas quando chegam eu digo logo Gosta de gasolina Gosta de gasolina Quando eu ligo o meu paredão As novinhas se amarram na pegada do baqueiro E elas viram na pegada do padrão E andam na minha Railook Só porque tenho dinheiro e elas gostam Gosta de gasolina Gosta de gasolina Leozinho Leozinho, Leozinho e seus teclados Bora mais um, bora mais um, meu povo Eu tô invocado Começando a dar nada no lado O gerador Galata chega abaixo Eu sei malista naquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogal Eu tô invocado Começando a dar nada no lado O gerador Ela tá jogando o passe Eu sei malista naquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogal Olha aqui, desce de lisando Sobe de lisando Vai me provar Ela faz tudo me olhando Desce de lisando Sobe de lisando Vai me provar Ela faz tudo me olhando Desce de lisando Sobe de lisando Vai me provar Ela faz tudo me olhando Olha aqui Desce de lisando Sobe de lisando Vai me provar Ela faz tudo me olhando Eu tô invocado, começa a danar No lado do gerador, ela tá jogando o pás Eu sei uma lista, é naquele jeitão Se bater de frente, vai ser o jogo Olha aqui, eu tô invocado, começa a danar No lado do gerador, ela tá jogando o pás Eu sei uma lista, é naquele jeitão Se bater de frente, vai ser o jogo Olha aqui, desce de lisando, sobe de lisando Vai me provoca, ela faz tudo me olhando Desce de lisando, sobe de lisando Vai me provoca, ela faz tudo me olhando Ela aqui desce de lisando, sobe de lisando Vai me provoca, ela faz tudo me olhando Desce de lisando, sobe de lisando Vai me provoca, ela faz tudo me olhando Bora mais um, bora mais um meu povo, bora com as leque revações Errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só que tá aqui do meu lado E o cara nem sonha, ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Leozinho, Leozinho e seus teclados Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado E o cara nem sonha, ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Bora mais um, bora mais um, meu povo Bora algumas saquinhas, gravações, gravando tudo Acabou uma história do YouTube Bora mais um, bora mais um Leozinho, Leozinho e seus teclados Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pensa no foguete Só me iludiu, me enganou e zerou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora, acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora, deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pensa no foguete Só me iludiu, me enganou e zerou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora, acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me iludiu e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora, deixou o boleto da casa Bora mais um, bora mais um Agora Renatinha, mulher covarde Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá com as amiguinhas Voltando pra adorar Tá de chance de um cu Descendo até o chão E cada revolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá mais uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá mais uma vez aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá mais uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá mais uma chance, Renatinha Roneca bando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, botando pra adorar Dá de chance de um cu, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração Saudade dois, saudade dois, Renatinha dá, mais uma chance aí pra nós Saudade dois, saudade dois, Renatinha dá, mais uma chance aí pra nós Bora mais um, bora mais um meu povo Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som no porta-mala tocando o forro pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Daí a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Desgarrafa de vinho, ficou uma mente acionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu Tudo foi pra curar com outro cara, ela fugiu da roxeta Tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo Leozinho, Leozinho e seus teclados Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som no porta-mala tocando o forro pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Daí a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Desgarrafa de vinho, ficou uma mente acionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo Coração vagabundo Leozinho, Leozinho e seus teclados Bora mais um, bora mais um, meu povo Cozaguinha, gravações, gravando tudo Chama a nome da cara, senhor Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você tem a força do que mãe, eu sou mental Você não só altera, meu irmão, seu mal Estou de pensar nisso, quase explode o peito Já tô ficando encantado, mas que o normal Por furo e sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvinte, fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim É no palmoço nos cabelos, quero ser seu ritmo Mas topa minha boca, seus lugares favoritos Passido, passido, bem devagarinho Eu vou lhe pegar de pouquinho, bem pouquinho E quando você me pega, come essa melhora Você quer malícia, com delicadeza Passido, passido, bem devagarinho Eu vou lhe pegar de pouquinho, bem pouquinho Passido, passido, bem devagarinho Eu vou lhe pegar de pouquinho, bem pouquinho E quando você me pega, come essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza, passito, passito Bem devagarinho, eu vou lhe pegar de pouquinho, bem pouquinho E você é moldura, quebra a cabeça E pode montar só eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Vou ter que dançar com você Já tá me chamando Chego até sem você perceber Você tem a força do que mãe eu sou mental Você dança não altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo os sentimentos, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvinte, fazer arrepiar Quando ficar sozinha, vai lembrar de mim Perúva-nos nos campelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca, seus lugares favoritos Passito, passito, bem devagarinho Eu vou lhe pegando de pouquinho, bem pouquinho E quando você me pega, começa a beleza Seguir a malícia com delicadeza Passito, passito, bem devagarinho Eu vou lhe pegando de pouquinho, bem pouquinho E você é moldura, quebra a cabeça E pode montar só eu que tenho a peça Bora, meu patrão, consegue a gravação Bora, mais um, bora, mais um Você morava no meu coração E o tempo todo achava em suas mãos Pra me entrar e ser quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Leozinho, Leozinho e seus teclados Você foi a minha vida Você foi a minha vida E o tempo todo achava em suas mãos Pra me entrar e ser quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Bora, mais um, bora, mais um Vamos relembrar assim, ó Sucesso, foi demais, hein? Bora, meu patrão, consegue a gravação Leozinho, Leozinho e seus teclados Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever e cantar eu já escrevi Manda recado Manda recado Também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama A luta Se você que só me dá um castigo Já chega, amor Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Leozinho 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 E seus teclados Música Fica, amor Por favor Não diz avô Fica junto Que contigo Eu me amarro Pois gostei do seu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar E solte um pouco Muito bom ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Mas só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica, amor Por favor Não diz avô Fica junto Que contigo Eu me amar Pois Teu cheiro Seu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar E solte um pouco Muito bom ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Mas só não é bom Quando você diz Que vai embora Que vai embora Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou A legenda que Falava de amor Escuda o seu coração Por favor Se não sabe eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que soltei eu Se não sabe eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que soltei eu Você tá achando que vai Não vai me esquecer Não vai me esquecer não Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escuda o seu coração Por favor Se não sabe eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que soltei eu Se não sabe eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que soltei eu Bora mais um, bora mais um, bora mais um Sucesso apaixonado hein Não Vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Que não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Leozinho, Leozinho e seus teclados Eu vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um fosse Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Canta e amor São duas coisas que não serve frio Leozinho, Leozinho e seus teclados Bora mais um, bora mais um meu povo Os laguinhos e a gravação de Aventura Música 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 Começou a maqueirada e disputar-se Rantangado, cavalo e maqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Rantanha mulherada e tá na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar seu coração Começou a maqueirada e disputar-se Rantangado, cavalo e maqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Rantanha mulherada e tá na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar seu coração Eu só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Só tô enrengado Só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Música Começou a maqueirada e disputar-se Rantangado, cavalo e maqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Rantanha mulherada e tá na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar seu coração Começou a maqueirada e disputar-se Rantangado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Rantanha mulherada e tá na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar seu coração Eu só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Só tô enrengado Só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Música Toda vida de solteiro já larguei a de casado Hoje eu sou maqueiro desmatelado Toda vida de solteiro já larguei a de casado Hoje eu sou maqueiro desmatelado Só tô enrengado Só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Só tô enrengado Só tô enrengado Levando a maqueirinha pra fazer amor no carro Música Bora mais um, bora mais um, bora mais um no carro Leozinho, Leozinho e seus teclados Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai E virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai E virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho A gente marcou pança e eu a pé Peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo Não tive noção do perigo E depois voltando da balanda Muito louco a gente ficou Foi beijinho no pescoço Se puxar no cabelo E o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Ação do bichinho Ação dos demite Foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai E virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai E virou cama Eita moçada bacana, maravilhosa Tô patrão, gozaguinha, gravações, gravando tudo Valeu, valeu Vou ficando por aqui Até a próxima, se Deus quiser Valeu, gente, aquele abraço, hein? Valeu! Leozinho, Leozinho e seus teclados